O Dia do Amigo Internacional da Amizade é comemorado em 20 de julho. No entanto, no Brasil existem várias datas que celebram a amizade. O Dia do Amigo é oficialmente comemorado em 20 de julho. E o principal objetivo desta data é celebrar a amizade, um sentimento de fraternidade mútua partilhado entre as pessoas. Bom, hoje também é celebrado, de acordo com as informações, o Dia do Amigo. E a gente vai conferir realmente se ainda existem amigos de verdade. Normalmente, durante o Dia do Amigo, é comum a troca de presentes e declarações de amizade. Conversamos com o Clito Cardoso e, segundo ele, ainda é possível confiar e ter bons amigos. Ainda é possível encontrar amigos de verdade. Na época que a gente está, muitas vezes as pessoas falam, está se aproximando por interesse, mas ainda existem amigos de verdade e, com certeza, eu posso citar aqui uns 3, 4 amigos de verdade que eu tenho até hoje. E qual seria a mensagem que você deixaria para essas pessoas que realmente você considera que são amigos seus de verdade, que você fala assim, com esses eu posso contar? A mensagem que eu quero deixar para eles é, continue desse jeito, porque amigo de verdade é aquele que fala a verdade para você, não é aquele que vem aqui te elogiar, mas sim, te corrige na hora que tem que corrigir e te dá apoio na hora que você precisa. O Dia do Amigo e o Dia Internacional da Amizade, em 20 de julho, foi primeiramente adotado em Buenos Aires, na Argentina. Desde 1999, se comemora esta data de forma oficial neste país, que é uma das celebrações mais festejadas pelo país vizinho. A ideia surgiu com a chegada do homem à lua, pois este fato significava que juntos os povos poderiam conseguir superar desafios quase impossíveis. São poucos, claro, mas ainda existem sim. Os motivos de ter amigos que acho que definem a diferença, mas acho que pelos motivos certos, aqueles amigos existem sim, com certeza. Qual mensagem você deixa para os seus amigos? Os amigos que são especiais, eles sabem quem realmente são e geralmente a gente não precisa ficar falando, mas todo amigo especial sabe que pode sempre contar comigo.